Saudações, internauta, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje falando rapidamente, talvez dois minutinhos, sobre pronomes pessoais. No vídeo que está na descrição desse vídeo aqui, que é um vídeo um pouco mais amplo, de 15 minutos sobre os pronomes, então tem a explicação um pouco mais ampla ali, tem as flexões desses pronomes, as declinações ali, tudo direitinho. Se você quiser acompanhar, vá na descrição desse vídeo. Vamos lá. Apenas uma apresentação mesmo, rapidamente aqui. Vamos lá, os pronomes em grego, os pronomes pessoais, eles se dividem em singular e plural, e também eles se dividem em três categorias. Os pronomes que estão relacionados à pessoa que fala, os pronomes que estão relacionados com a pessoa com que se fala ou com quem se fala, e os pronomes que estão relacionados à pessoa de quem se fala. Quando se junta duas pessoas ali, começa a conversar, sempre vai aparecer uma terceira pessoa na conversa, seja falando bem ou mal daquela pessoa ali, mas vai aparecer. É comum que isso aí aconteça, tá bom? Vamos lá conhecer esses pronomes em grego. O pronome de primeira pessoa do singular, que é o primeiro pronome que em grego a gente chama ego, esse é o pronome eu, tá? E aí o segundo pronome, que é a pessoa com quem a gente fala, é esse pronome aqui que o dedo está apontando, você ou tu, e a gente em grego lê si, tá? E aí nós temos o outro pronome, que é a pessoa de quem você fala ou de quem a gente fala, que é ele, todos os dedos apontando para ele. Aí nós temos aqui também, no plural, aliás, em grego você lê o ele como autós, que é o masculino, o feminino você lê auté, e o neutro você lê, você coloca como autó, tá bom? E no vídeo que está na descrição eu explico tudo direitinho aqui, essas questões aqui, tá bom? Vamos lá, bateria. Vamos correr aqui, nós temos no plural a mesma estrutura, a pessoa que fala, a pessoa com quem se fala, e a pessoa de quem se fala. Só que no plural nós temos a pessoa que fala, é o grupo, no caso aqui é nós, nós a gente lê em grego, remés, remés, tá? E aí nós temos a pessoa com quem se fala, e aí a gente usa o pronome em grego, remés, remés. E aí nós temos a terceira pessoa do plural, que é exatamente a pessoa de quem se fala, ou as pessoas, que a gente lê em grego como autói, né? A gente está lá em grego como autói, se referindo ao masculino, autáio, feminino, e autáio, o neutro. Basicamente é isso, se você quer uma explicação mais avantajada sobre isso aqui, procure o vídeo que está na descrição, o vídeo anterior, tá bom? Até o próximo vídeo, fui!